Seguro a setinha, e segura a setinha, e falava um dia, e segura a setinha. Que isso, Gina? Tô fazendo música? Ah, tá aqui. Combra a compositora. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplenorosamente, dolorosamente aleatório. Eu acabei de fazer uma cagadinha, que eu não devia ter feito, mas enfim, eu já fiz, então eu não volto atrás. Agora se eu segurar mesmo, eu não deixar cair. Deu uma afundada, agora que eu afundi até meu útero. Galera, as coisas aqui nessa casa não mudaram? Eu tô com o cameraman novamente, né? Infelizmente. Ai, como as coisas mudam. Ai, eu acho que eu exagerei, tô cansadinha. Mas tu vai querer gravar o quê? O que que você quer gravar? Primeiro eu quero saber. Não vai querer escravizar um nanóis de novo, que não... É o seguinte. Tá chato isso. Não, não é. Não vou escravizar ninguém. A gente vai fazer uma reunião. Cadê a Dani? Reunião? Cadê a Dani? Cadê a Dani? Cadê o quê? É que eu quero falar sobre um assunto. Cadê a Dani? Ai, meu Deus. Quem fez merda agora? Chama a Dani. Ô, Dani. Dani. Esmigo também. Esmigo, vem. Traz o leipo. Ela tá brava. Ela tá brava. Fala que tem uma reunião agora. O que que eu fiz? Eu não sei. Não fiz nada. Eu não fiz nada. Não fiz nada. Eu também não fiz nada? Ó, tua testinha me deu muito aqui. Eu tô com a fã. Todo mundo. Sobrou até pro Esmigo agora? Tá bem. Eu quero fazer uma reunião. Entra. Antes de eu fazer a reunião, vai lá mostrar o menino na bolha. O teu filho? O menino na bolha. Ah, tá. Isso aqui é uma bolha, pra quem não sabe. Tá, tá na bolha. A reunião é o seguinte. É a respeito do menino da bolha. Ah. O Jonathan. Sim. Tá vindo. E você sabe que a cabeça de vocês vai, ó. Vamos lá. Aquele ali. Tá de gato, não. Não, tá de... Como é que chama? Como é que é aquele ditado? Não sei o que, tá de... Não sei o que no gaiato? Tá só pela bala 8. É, né? É. Tentou de gaiato no negócio, mas vai acabar rodando junto. Se duvidar muito. Coitado. Mas enfim, né? Vai, porque eu tô rodando ela pra tu ver. É, mas enfim, né? Puxa saco. Vai. Você viu o que que dá? Puxa saco, você puxa saco. Tá, ou, deixa eu falar, Cando. Alô, sim, tô chegando aí. Tô me ligando aqui, tem que sair. Não, agora não. Caiu. Já caiu, Cando. A questão é o menino da bola... Da bolha. O menino da bolha. Todos vocês me maltrataram, tá? Já vai ser resolvido, assim, que o jantar chegar, ele já vai... Só que eu não acho justo. Eu não acho justo. Fica quieto, senão já arrumo coisa pra você ter me maltratado. Se fodeu. Eu não acho justo o Anthony levar... A culpa por coisas que ele não fez. Que ele não me maltratou. Vocês acham justo? Olha que sim. Não fez nada pra você. Te abandonou aí. Te abandonou aqui. Não ajudou em nada. Mas ele não me deu o que comer, então não vai crer vocês que não me deu o que comer, que me... Então, ele nem te deu... Ele nem te deu comida. Fez nada pra você. Mas ele não saiu da bolha, ele só ficou lá quietinho. Então? Ah, então vamos todo mundo pra bola e deixar ela. Comodão, vocês fizeram festa. A outra fugiu de casa, foi se perder em balneário. O outro bonito lá fez 500 mil merda, pegou o camaro. Que? Deu festinha na casa. Não dei festinha, foi só um vídeo. A outra pegou minhas roupas, ele não fez essas maldades que vocês fizeram comigo. Aí vocês acham justo ele ter o mesmo tratamento do janta que vocês vão ter? Vocês sabem que vocês estão fodidos, né? Mas eu não fiz nada. Mas eu vou arranjar alguma coisa. Tá, mas o que tem a ver nós aqui? Só vem jogar na nossa cara? Não, porque eu quero perguntar pra vocês se vocês acham justo. Porque a gente tem que... Vocês querem que vocês me ajudem a fazer alguma coisa com ele pra ele pagar o preço por ele ter ficado na bolsa. Não, ele tem que... Tem que sair da bolha, né? Você tem que tirar ele. Eu achei... Eu tenho um jeito de fazer ele sair da bolha. Como? Então manda ver. Fingi que eu tô passando mal. E vocês tem que fazer aquele... Ai, meu, meu, meu. Tadinho. Isso é a única forma. É a única forma dele sair da bolha, né? Tadinho dele, né? Eu fiz. É pesado. Mas é o único jeito que ele vai sair da bolha. Eu vi isso, não foi pra vídeo. Foi real. Foi o único jeito dele sair. É o único jeito dele sair da bolha, sabe? Não pode. Parece que ele não existe nessa casa. Sério? Foi a única forma dele sair do quarto. Eu vi. Eu vi. É o único jeito. Nossa. Ele saiu. É pesado, mas... Vocês me ajudam, né? Não, só provar. Não tem outro jeito, é. Aí pelo menos fica assim, ó. Vai ficar todo mundo vai pagar o preço que deveria ter pago. De vocês, não sei que o João tá pra aprontar, né? Eu já escravizei vocês. Vou dar um alívio. Não. Nós já fizemos agora. Não. Agora você tem que livrar nós. Agora você tem que livrar, gente. É. Então tu ajuda nós. Por favor. Ajuda se você não me ajudar. Dá a tua palavra. Fala pro meu irmão que foi a melhor cunhada do mundo. Então, gente. Ó, eu vou ficar deitado aqui. E vou ficar desmaiado. Sim. Ele vai tentar mexer em mim. Vocês tem que cuidar que ele não pode mexer no... Sim. Que, né? Cuidar. Mas vocês tem que dizer que eu tô passando mal. Vocês não sabem o que vocês fazem. Que já faz meia hora que eu tô aqui. Vocês nem queriam chamar ele, mas tiveram que chamar. Entendeu? Comerência ele. Uhum. Então tu vai ficar aí... Eu aviso a minha mãe que é tudo trollagem. Porque senão a véia passa a bola de verdade. É. Boa, desce lá. A véia... A avisa lá. Não, daí uma vai passar mal de verdade. Eu só vou pegar. Meu Deus, eu não posso ir. Eu não posso ir. Se concentra. Eu vou rir. Se concentra. Berra pra mim, chama o outro. Antony! Berra pra mim. Café! O que, Dani? Calma, eu não sei o que eu faço. Chama. Chama alguém. Chama a ambulância. Calma. Juna. Ô, Antony. Antony. Ô, vem rápido. Chama o Antony. Ô, Antony. Ô, Antony. Tua mãe tá passando mal. Corre aqui. Corre aqui. Ela tá passando mal lá, ó. Mãe, entendeu? O que que tava assim, cara? A gente tava gravando e ela começou a passar mal. Ela tá muito gelada. Chama a avó, chama a avó. Chama a avó. Chama lá. Chama lá, ô, Esmigo. Chama ela lá. Tenta. Mãe, eu vou lá chamar a avó. Calma. Ô, Antony. Ô, vó. Ô, Antony. Chama a ambulância, papai. A mãe tá passando mal. Meu Deus do céu. Chama a ambulância, uma coisa. Ô, Antony. Tá muito gelada. Mãe, não sei. Ei, só dá um jeito. Ela tá passando mal. Ela tá gelada. Mãe, mãe, mãe. Chama a ambulância, então, porque eu não posso fazer nada. Tá, vamos dar um remédio pra ela. É, eu acho que ela não tomou o remédio. Ela tá desmaiada. Ela tá desmaiada. Ela tá desmaiada. Não sei. Ela tá desmaiada. Ô, Antony. Pega um remédio. Pega um remédio. Ô, Antony. Ela tá te zoando. É trollagem. É trollagem contigo, filho. É trollagem contigo que ela tá fazendo. A gente tá fazendo com essa cara de calma. A gente vai fazer o quê, então? Tu sei? Vamos trollar ela? Não, não. Ela tá tentando te enganar, cara. Sabe por que tu tá na bolha, entendeu? O que a gente faz? O que foi? O que a gente dá estragada? Eu não sei. Aquelas balinhas lá, tu não tem mais? Eu não. Aquelas balinhas ruins? Fala que é remédio. Fala que é remédio. Corre, Antony. Pega o remédio dela. Pega o remédio dela. Vai, vai. Vem, escolhe. Escolhe a pior que tu tem. Eu não sei o que é pior. Vai, vem. Cata, cata. Eu vou pegar outro. Não, dá um remédio pra ela. Isso é de água. Ai, meu Deus. Como é que ela vem com o remédio se ela tá desmaiada? Engole. Não, bota a goela abaixo. Meu Deus. Ai, meu Deus. Não sei. Abre a boca dela aqui, Dani. Ajuda ali, Dani. Sobe aqui na cama. Vai chorar agora. Tem que ajudar a não ficar chorando. Faz alguma coisa? Abre a boca dela. Como é que ela vem com o remédio? Ai, ai, ai. O que você falou? Vai rolar a barra? Aquela barra já vendeu. É o juro. Fudeu de vez! Agora que matou ela, de verdade. Eita, melhor. Meu, essa bala é muito ruim. Não, obrigado. O que ele me deu? Uma bala muito ruim. Filho da mãe. Pra que? Ai, ai, ai. Ele te ressuscitou. Olha, você me deu uma balinha. Fala que não. Para quem tem uma balinha? Não, obrigado. Por que você me deu uma balinha? Ele descobriu sozinho? Porque eu não sei. Ele percebeu que tu tava enganando ele? É, aham, percebi. Ele percebeu. Eu imagino que ele percebeu. Caramba, eu fui tomar um café. Vocês contaram, né? Se não foi o café da Dani. Não, não, eu fui tomar um café, entendeu? Tipo, aí. Se não foi o café, foi a Dani que contou. Então foi a Dani, então? Então foi a Dani? Não, foi o Esmigo. Foi a Dani. Foi o Esmigo. Olha ela passando mal de vida. Ai, você fora, rapaz. Ei, acorda. Não, balinha. Olha, escuta. Nossa, ela tá passando mal de verdade agora. Ela tá passando mal de verdade agora. Ela tá tomando enxagante bocal? Vai morrer? Vai morrer? Não pode. Oi, ela passou ali. Vai morrendo ainda? Calma, vai morrer. Calma. Quer uma balinha, espelho? Ó, vocês me... Ô, café! Não, café, cheira isso aqui, por favor. Todo mundo comemora. É, só cheira assim, ó. Ei, Dani. Saiba que eu não vou limpar esse aqui. Cheira. Cheira aqui. Ai, eu tô amanhã. Deixa eu comer uma. Qual que é de sabor bom? Ah, todas? Chega com essa balançada! Agora também quando já está chegando, está todo mundo fudido! Ah, meu Deus! Vai, é! Corre, corre, que ela está com a... Pega, pega! Aí, aí, aí! Corre! Corre, Smiglão! Corre, Smiglão! Vem, vem! Vem com o Smiglão! Já era! A casa caiu! Ele vai correr com ele! A casa caiu! O jogo entrou na bolha!